Zona Leste de São Paulo, Gifo de Strava Eu não fico que vocês quiserem Mas bem, só vai pra baixo, bem Porque tem ele, bem Certo, marcha, família Vamos que vamos, deixa desanimar não Tirarem o papai da MC's Pra do comércio, acerto Aí, família, vou ensinar um bagulho pra vocês aqui Que é facinho, é o básico Eu vou falar DJ Adder E vocês vão repetir, solta o beat, certo? Vamos fazer o teste agora então Vamos ver se está treinado DJ Adder Só o beat A época tem a ver se ela não vai ver assim, ó Ó, ó Isso é batalha, vai de volta Tá um atacou que responde, ato até até o quê? Eu podia mostrar o time, podia cantar no funk Mas vou fazer sua mente virar uma rota punk Pra aqui na Zona Leste Que é pior de artista Coincidência, hoje eu que bato no Batista E assim que vai ficar Você não vai arrumar nada Não dá pra acelerar E encerrei sua estrada Porque você sabe, o artista bom que se destaca Depois que eu te batei, muda o meu nome pra Batista E assim que vai falar isso é batalha, é a luta maior Se você tem a solta que a gente não vai mudar Se você tem a solta que o que você tem a solta que o que você tem a solta que eu conheço E assim que vai ter a solta que o que você tem a solta que você tem a solta que eu te bateu Eu pego por isso num palmito Cê falo que eu sou um bassistada com a mão Até porque eu mexo com a igreja, vocês estão Demorou, parceiro, só que nessa eu insisto Não mexo com a igreja, eu mexo com Jesus Cristo Olha o passeão, faz o ladrão, esse é só o problema Olha o passeão que eu trago e eu roubei a cena Eu sou um bassistada com a igreja, eu vou te dar uma pena pra eu só com a oportunidade E a gente vai passar de regate, eu vou pra Deus que nunca sempre vou falar só com a verdade Mas quem acha que eu cheguei na morte, a cena já tava pronta Nós edificou e construiu de ponta a ponta Oportunidade é pra quem come atrás Nós acordamos naquela pensando em buscar a paz Nós acordamos naquela cabeça, a gente vai passar a paz Nós somos robes e as heróis, eu sou da rote e eu tô tipo o dala lama Eu sou um bassistada, buscamos sempre sair dessa lama Pô, pô, barulho pra baixar na papinha Apenas primeiro round, pra você ver qual eu vou avisei que os MC eram os melhores, não avisei Então vamos puxar a votação aí, certo? Muito atento, voto é justo, sem panelinha, entendeu? Preto no branco Pra quem gostou mais das imas do Prado, faz barulho família Diferentemente, quem gostou das imas do Batista, faz barulho Prado 1x0, mas nada está perdido Pois tudo que vai... Pois tudo que vai... Vamos família, perdão, 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 chapeu, chapeu Tem os jurados, com certeza, tá ligado? Perdão aí, então vamos lá Jurados, 3, 2, 1... Certo, pra primeiro round, tá ligado? Agora vamos usar a programação normal Vai na lista perdido, pois tudo que vai... Vocês lembra aquele lá que eu ensinei? DJ Adair Música Eu quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer? Aê! Rap da zona leste Nós tá de uns dias E nós chega na roda E nós sempre em teste E aê Prado Nós sabe sim da sua caminhada Até por isso Eu não invejo Eu tô pela minha quebrada Nós faz o rap E sempre aqui no proceder E nós sabe que E pra um ganhar Tu vai morrer Mas aê Essa que é a proposta Eu te ataco pelas imã E nunca ataco pelas costas Porque eu tô na sua frente Mesmo se quisesse Eu ia ser indiferente Pra um ganhar Outro vai ter que perder Eu aprendi a batalhar E eu não vou deixar ser você Tá entendendo? É assim que vai ficar Não tem como nessa Você vir me ultrapassar Não me inveje mesmo Que é por isso que eu te ataco Que inveja e ingratidão É virtude que vem dos fracos Eu não sou fraco Eu sou forte Eu sou da zona leste Por isso que eu sempre faço Verso com a minha prece Você falou Que não vai deixar eu vencer Mas quem escolhe é a plateia E o jurado não é você Suave pai Mas o Prado é cabra da peste Não adianta toda hora Falar que é da zona leste Se é da zona leste mesmo Então espanto Ficar no leste da casa Chorando sozinho no canto E aê Mas não dá nada Eu sou da leste em si Eu sempre tô de varola Eu sou da leste Eu tô morando na sul E o Prado colocou lá na leste E hoje ele tomou no cu Eita Mó galinhagem Cê vai vir nessa Cadê o rap de mensagem Cê é da sul Vacilão Com pedera Cadê o espírito imortal do capão Mó galinhagem Pro Batista Pro Batista família Merecedor Menor da leste aqui De novo Novamente Pode ir pá Jurados 3, 2, 1 Família Minha quebrada Várias noites Várias madrugada Fazendo o freestyle Junto com a rapaziada Isso é roda cultural No BDM É o combate Batalha da arte Batalha da arte Isso é do algo de MC No BDM É o combate Batalha da arte Estão